Agora eu quero que você acompanhe este VT que mostra aí a opinião das pessoas nas ruas sobre o famoso amor de férias. Será que o amor de praia sobe a serra? Veja aí. Ah, o verão, sol, praia e claro, muita gente bonita. Aí me diga, quer tempo melhor pra se desligar dos problemas da rotina maluca da cidade grande e arrumar um bom romance pra poder observar aquele belo pôr do sol juntinhos em pleno litoral? Para os solteiros de plantão, encontrar alguém em meio a tantas lindas paisagens torna a viagem ainda mais especial. Mas tudo que é bom, um dia chega ao fim. E quando as férias terminarem e a estação mais apaixonante do ano acabar? Você acredita que um amor de verão sobe a serra? Eu acho que não. Não, não sobe a serra. Sobe. Já subi uma vez, mas é difícil, é muito complicado. A galera é muito na farra, tô aproveitando, mas normalmente não. Eu acho que não sobe, porque eu já tive a experiência, já ficou lá na praia. Do jeitinho que começou, ficou lá. Não subiu de jeito nenhum. Sobe a serra, pega estrada. Sobe a serra, sim. O meu marido, ele é de Ubatuba e sobe a serra. Tenho duas filhas, sobe a serra, sim. Ah, sobe a serra, sim. Se gostar da pessoa, vale a pena. Não é? Inclusive, eu já namorei por cinco anos com um cara que morava na praia. E todo final de semana a gente se via, foi super legal. Eu acho que o importante é você confiar, você amar a pessoa e você sentir que é recíproco. Então, amor de praia sobe a serra, sim. E eu estou com mulheres lindas aqui no estúdio pra falar sobre esse assunto, assunto mais atual impossível. Afinal de contas, estamos em pleno verão, as praias estão lotadas. Quem tá comigo hoje aqui é a doutora Silvia Helena Vieira, neuropsicóloga da clínica Doutor Família. Bem-vinda, viu? Obrigada, obrigada, Regiane. Obrigada pela presença aqui no Mulheres. Eu que agradeço. E também a Simone Sampaio, modelo lindíssima. Olá, bem-vinda também. Obrigada, estou feliz de estar aqui. A gente que agradece. Bom, como a gente percebeu nesse VT, as opiniões se dividem um pouco, né? Algumas pessoas acham que o amor de verão, o amor de praia, aquela coisa mais superficial, que não tem muita consistência justamente por se formar numa época em que as pessoas estão no oba-oba, e outras não. Ah, não, pode ser que seja legal sim. Se de repente deu aquela liga, a praia foi só o meio, o veículo, pra que as pessoas se encontrem, por que não, né? E eu vou querer saber a opinião de vocês a respeito desse assunto, mas antes eu tenho um recadinho pra dar, tá bom? Então tá. Dar tá certo já? Posso ir? Não? Ó, vamos continuar aqui enquanto isso. Vamos saber de vocês, então. E aí, Simone? Antes de qualquer coisa, você já namorou na praia? Me conta. Vou te falar? Não, por incrível que pareça, porque eu acho que não dá tempo. Porque o meu processo é um pouco mais lento, né? Eu tenho um processo um pouco... Eu preciso conhecer, depois sair, depois jantar, depois... E eu acho que a praia tem essa coisa de corpos mais expostos, as pessoas estão mais propícias, calor, sol, marquinha, enfim. É mais fácil você se interessar. Isso, é pra uma coisa mais imediata, né? É legal, eu acho que as pessoas se atraem mais facilmente. Mas aí, como em barra era no meu processo, que aí eu preciso conhecer um pouco mais, preciso saber o que pensa, preciso... E aí, eu acho que eles não saem embora porque não vai perder tempo, entendeu como é que é? Não, o cara não vai querer perder tempo, porque vai ter muita gente à disposição. Então não aconteceu ainda. Mas eu acho que é justamente um momento bem propício, assim, pra isso, né? Porque as pessoas, eu acho que ficam... Tem mais liberdade, analisam mais fácil, né? Você acha que a praia, então, é mais propícia pra um relacionamento mais descartável, mais coisa rápida? É, mas mesmo porque, quando as pessoas vão, por exemplo, você pega verão, né? As pessoas estão trabalhando, vão de férias, querem curtir. É igual o carnaval, né? Não é carnaval? As pessoas saem daqui, vão pra Bahia. E eu conheço vários, várias amigas que contam quantas bocas beijaram. Porque já vão dispostos... Mas não é. É verdade, já vão dispostos a isso. Então, eu acho que, de repente, vai pra praia, mas pra curtir, não pensando em um compromisso, não pensando... Eu acho que mais por aí. Tô certa, doutora. A doutora fala daqui a pouquinho, pode ser? Agora, assim, tá tudo pronto por lá. Eu vou dar um recadinho e volto já. Tá bom. E disse o seguinte... Deixa eu ver pra doutora. É, é. Vamos ver o que ela diz agora, né? Sobre, enfim, já que é uma estudiosa do comportamento, né? Vamos ver o que ela diz. A Simone disse o seguinte a respeito dos amores de praia. Que eles tendem a ser mais superficiais mesmo, porque as pessoas estão, num momento, muito relax da própria vida. Sol, praia, mais... Estão curtindo, olhando os corpites que estão expostos um pouquinho a mais nessa época, né? E aí, tende a não durar. Você acredita, doutora Silvia, que muitas pessoas também vão pra praia com o objetivo de encontrar um amor duradouro? Não, certamente. A Simone, ela tá correta, né? Quando ela diz que as pessoas no verão estão mais dispostas, mais interessadas, com o corpo à mostra. Acho que, biologicamente, a gente tá mais disposto, né? A gente tá com aquela malemolência da maresia e tal, que deixa todo mundo com vontade de tomar um suco no final da tarde. Uma cervejinha, usar uma roupa um pouco mais leve. Então, parece que a gente tá com o corpo mais disposto, né? Mas não necessariamente que, porque é verão, tem que ser transitório. Não necessariamente. Gente, as pessoas vão, muitas vezes, com essa ideia, como ela disse, pro carnaval de Salvador, né? Ou pra qualquer carnaval. É loucura com gente. Opa, vou lá contabilizar quantos eu beijei. Mas, na verdade, assim, você sabe o dia que você vai encontrar o amor da sua vida? Não. De repente, pode ser um daquele da lista, daquele dia, que chamou mais atenção. Exatamente. Então, assim, a gente nunca sabe quando vai acontecer. E por que não pode ser no verão? Não é só porque o verão é transitório, é uma estação que passa. Isso, na verdade, assim, amor tem a ver com essa coisa de formar vínculo. Da gente querer se comprometer com alguém, conhecer alguém, alguém que vai trocar conosco, né? Que vai, digamos que, do ponto de vista psicológico, vai nos manter motivados a investir, a conhecer aquela pessoa. Então, isso independe da estação do ano. Ele pode, sim, subir a serra. Vocês acham também que tem a ver com o tempo que a gente passa numa temporada, em algum lugar? Porque, por exemplo, se você vai pra ficar um final de semana, é claro que é muito mais difícil, né? Você encontrar alguém que parece aquela coisa de filme, né? Se apaixonou naquele mesmo dia, primeira vista, não sei o quê. E vai querer casar com aquela pessoa e viver felizes para sempre, né? Agora, de repente, se a pessoa tá indo pra praia pra passar um mês, 20 dias... Só dá tempo, né? Ela tem muito mais tempo de conhecer melhor as pessoas e aí entra naquilo que você falou, né, Simone? De ter um papo mais profundo, de conhecer um pouco mais profundamente, de repente, ter tempo de ter contato com a família dessa pessoa. Você acha, então, que o período, de repente, pode influenciar nessa escolha? E eu acho que já mudou muita coisa. Por exemplo, aos meus 18 anos, eu lembro de ter ido à praia com umas amigas e familiares, enfim. E passado um pouco mais de tempo. E uma dessas minhas amigas... Não vou falar o nome, vai, tá assistindo, né? Eu falava isso, eu não sei, mas já faz tempo. Se for contar fodre, é melhor não falar o nome, não. Não, mas ela se apaixonou, assim. Ah, que legal. Se apaixonou. A gente vai dizer se apaixonou, sei lá, em 10 dias, não é isso. Não, mas sentiu um calorzinho, sentiu um calorzinho quando via a pessoa. Então, eu lembro que ela deixava a gente pra ir sair pra tomar sorvete com ele, entendeu? Em vez de deixar... Isso na sua adolescência? Isso. Ah, que legal. Tinha uns 18, 19 anos. E aí, eu lembro que a gente estava uns 10 dias na praia, estava uma turminha bacana, né? Então, ela saía e aí já desgarrou, né, do grupinho, entendeu? Então, realmente, ela estava super interessada. Passado um tempo, ela fala... Eu não sei, eles chegaram a trocar telefone. E ela sofreu um pouco, porque ela lembrava, ela queria contato e não tinha. Eu acho que isso pode ter mudado um pouco hoje, porque hoje o acesso ao outro é muito mais rápido e fácil. A gente tem o advento das redes sociais, ajudou muito nisso. Então, a gente já foi, já adicionou no Facebook, já está sabendo da vida. Já foi ali pro Twitter, já foi... Então, as pessoas hoje... Por exemplo, ele, no caso, acho que era de Sorocaba, né? E ela, daqui de São Paulo, se encontraram na praia. Então, assim, por exemplo, se fosse nos dias de hoje, de repente se adicionavam no Face... É, podiam matar outros encontros. E de repente estavam ali, ou sei lá, em qualquer outra rede social, mas eu acho que seria... Então, acho que é um momento. Facilitaria muito mais, né? Hoje, e também, eu acho que justamente por isso, também tem um outro lado. É, é muito imediatista, as pessoas trocam muito rápido também de relacionamento, né? Então, assim, é tudo muito relativo. E como, às vezes, a rede social expõe a pessoa de um jeito, é... Às vezes é verdadeiro, mas às vezes não. Dependendo do que ela coloca ali, pode ser que ela não está mostrando uma verdade sobre ela, né? Às vezes ela pode, de repente, não gostar do que viu e já descartar logo de cara, né? É, eu acho que não é porque é amor de verão que tem que ser um amor vazio, ou baseado em mentira, ou num falso, né? Uma coisa meio falsa, que você está lá na praia, tal... Não, na verdade, é um investimento, pressupõe que você quer se comprometer, que você quer ter um vínculo com aquela pessoa, e esse acesso mesmo às redes sociais, ele sempre é uma via de mão dupla, né? Então, tanto ele facilita hoje em dia, para quem quer conhecer melhor o parceiro, ou a pessoa que conheceu e que se encantou, mas como também te possibilita conhecer o lado B, né? Como já pode denunciar, você vai lá no status, está lá, namorando. É, num relacionamento sério. Fiquei com ele na praia. Por isso que a gente disse assim, não é um amor para ser transitório, e é um amor... Se você está afim, você vai investir naquilo, então você vai atrás, você vai querer manter um contato com aquela pessoa, e vai sentir dela também essa reciprocidade, né? Não é aquela paixão só do momento, né? A gente tem as paixões do momento que estão muito ligadas às coisas mais do instinto, aquela emoção que você sente em relação à pessoa, e de verdade, amor não é isso. Mas pode acontecer conforme você for se aprofundando em conhecer aquele outro. For entrando mais no vínculo. E essa questão do vínculo é interessante, eu falei até, essa questão do tempo que a gente passa durante as férias, no mesmo lugar, convivendo com as mesmas pessoas, de repente você aluga um apartamento na praia e você acaba conhecendo as pessoas do condomínio. Por quê? Quando eu era criança, eu me lembro de ter feito boas amizades na praia. Na época não era uma época de namoro, por isso eu não posso dizer de amor de praia que subiu a serra, mas amizade subiu a serra. E era muito legal, porque eu conhecia pessoas de outras cidades também, e mesmo depois de 15, 20 dias na praia, brincando todos os dias com aquelas pessoas, deu pra criar uma relação tão bacana com elas, que a gente se inscrevia depois. Imagina a época da carta, ai sim, o amor já denuncia a idade, a pessoa, na hora da pátria. Não fala, não fala. Era um tempo bom, vai. Mas era uma delícia. Quando chegava uma carta daquelas pessoas, falava, gente, que legal! Quer dizer que você, além de passar um tempo maravilhoso na praia, só o fato de estar na praia já é fantástico, você fazer novas amizades, estreitar vínculo com pessoas que você não teria possibilidade de conhecer se você não tivesse ido pra lá, também é maravilhoso, né? É, porque dizem que quando se relaciona na questão do amor e tal, é que ele não vai subir a serra, porque eu não sei se ele vai se enquadrar no terno, na gravata, na hora do trabalho, na rotina de escola, no caso dos adolescentes. Mas é como a amizade, como você falou, a distância das cidades. A distância das cidades, né? Mas de verdade, se você tiver predisposta a isso, e o outro também de uma forma verdadeira, eu tenho um primo que fala muito isso, o Ivan, vou até falar pra ele, ele fala, olha, se for verdadeiro, vai subir a serra, né? Vai subir sim. Então, você vai ter que ter um trabalho, claro, se dispor a encaixar essa pessoa na sua rotina e você também se encaixar na rotina dela, né? Mas é possível sim, assim como as amizades subiam antigamente, né? Na nossa época de cartinha, de papel de carta. Eu acho que tem muita gente, assim, muita gente também, assim, tranquila com relação a isso, assim, de que não tá indo lá mesmo pra namorar. Que pode acontecer de encontrar alguém, né? Que vai pegar um pouco mais fundo. Mas, no geral, eu vejo, eu ouço muito, vejo, que é assim, muita gente sai pra se divertir. E dentro desse pacote, sai, eles tomam um shopping, vão numa balada ou na própria praia, e aí conversam, e aí acabam saindo, ficam, né? E aí no outro dia marcam um ponte e ficam. E tá tudo lindo, e depois vai cada um pra tua casa. Então, assim, eu vejo, a gente no dia a dia, vê isso muito acontecendo nas pessoas. Eu acho que hoje as pessoas estão mais, assim, pode ser liberadas, mas estão mais tranquilas com relação a isso. Mais relaxa. Essa coisa do ficar, do sair, de não ter um compromisso, de encontrar um amor. Legal, eu tava vendo uma matéria esses dias, eu fiquei um pouco chocadinha, mas assim, não é pra ficar, porque é muito normal. Mas, assim, as minhas falam, eu saio pra beijar. Tipo, eu quero é beijar na boca, eu não quero compromisso, eu não quero sair. E isso não significa que eu seja uma tortinha da vida, né? Vamos dizer, uma piriguete. Mas assim, porque eu... Então, assim, e é cada vez mais uma maioria que pensa dessa forma, assim, né? Mas, e adunista, a gente pode dizer que os relacionamentos hoje estão cada vez mais descartáveis? Sim, talvez porque é opção, como eu te disse. O cara não vai perder muito tempo comigo. Porque, assim, se ele... Ah, existem lá suas exceções, sempre. Mas, por exemplo, ele tá na praia, se ele saiu com os amigos pra curtir, e de repente ele viu, ah, nossa, né, homem, né? Já tem aquela coisa do visual, nossa, que tá, tá. Ele vai ali, não deu? Tem outra ali. Tem outra ali, né? E, assim, eu acho que hoje, o acesso... Eu acho que hoje em dia as pessoas, e cada vez mais as pessoas ficam, e cada vez mais as pessoas acham isso muito normal. Então, realmente, eu acho que isso propicia um relacionamento mais descartável. Ou seja, experimentou, tal, aí foi. Por quê? Porque não existe aquele processo. Você tava falando da carta, do conhecido. Já pularam várias etapas, né? Isso. É isso, é muito imediato. Com isso, a gente pode dizer também que as pessoas estão aprofundando mais a relação, então, nesse caso, já que a gente tem mil possibilidades e mil formas de experimentar muitas pessoas, quando bate aquele, quando dá aquele clique, e, de repente, pode ser na praia mesmo, ou em qualquer outro lugar, numa balada, ou, de repente, num ambiente de trabalho, aquela relação é uma relação que pode ir pra frente, e a gente pode até apostar muito mais nela, já que a pessoa conseguiu experimentar de outras formas e de várias formas diferentes. Eu acho que, hoje em dia, num contexto geral, assim, os relacionamentos, os valores, tudo em grande mudança. As pessoas estão com muito medo de sofrer, muito medo de se expor, de se entregar. A gente tem falando até dessa coisa das redes sociais, aqueles fakes, né? Aqueles perfis falsos, e aí você acha que a pessoa é uma coisa e depois vai conhecer a outra. Porque, na verdade, a internet, assim, só ampliando um pouco o que você tá dizendo, ela é um jeito da gente materializar aquilo que tá no inconsciente da gente, né? Lá nós somos heróis, nós temos as fantasias, os prazeres, e a gente projeta tudo aquilo no mundo da internet. Não deixa de ser uma autopropaganda, né? Você pode publicar exatamente o que você quer que as pessoas acreditam que você é. Que você é, e quando de verdade você não é. Então as pessoas acabam ficando um pouco pé atrás, um pouco reticentes. Quando você consegue de verdade chegar no outro, né? Falar, opa, esse aqui acho que de verdade vale a pena investir, vale a pena gastar um tempo, né? Como se diz aí na gíria hoje em dia. A chance disso ir pra frente também é muito, enfim, é bastante viável, né? Acontece, é muito possível, a gente fala, né? Desde que você queira, como a gente falou no começo, que você queira e o outro queira. Porque a tendência a tudo ser mais descartável e tal, hoje em dia de verdade acontece. Mas não é por isso que a gente vai deixar de tentar, né? Porque os sentimentos nobres, como o amor, a entrega, o compromisso, continuam existindo, a gente tem que acreditar. Isso nunca vai sair de moda, né? Não, por favor. Os comportamentos mudam, mas isso não pode mudar. Exatamente, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Bom, a gente pode concluir então desse papo aqui, tem de todos os casos, né? Exatamente. Sobe, não sobe, né? Subindo que seja bom, eterno e contidure. Então que sejam felizes, né? Como diria, né, Vinícius de Moraes. Vamos fazer o seguinte, a gente fala de faixa etária. Já que a gente tá falando de amor de praia, que não sobe a serra, a gente pode dizer também que de repente as faixas etárias mais da adolescência, os mais jovens, tem essa coisa mais do descartável do que as pessoas mais velhas. Por exemplo, se eu tivesse solteira, no auge dos meus 36 anos, se fosse pra praia, não ia fazer essa coisa que a Simone falou da amiga dela, por exemplo, que faz lista e experimenta um monte de gente. Mas de repente, se encontrasse uma pessoa que desse aquele clique, que desse aquela liga, poderia experimentar e poderia funcionar. Você acha que com relação à faixa etária também existe essa diferença? Sim, sim. Pra subir a serra ou não? De verdade, quando mais velha a gente fica, mais vontade a gente tem de que dê certo, né? A gente fica mais seletiva também, né? Mas a gente também fica mais seletiva, presta um pouco mais de atenção à pessoa. Enquanto que quando você é adolescente, você tá muito naquela motivação, aquela empolgação. Eles têm meio que campeonatos, né? De quantos eu bejei, quantos eu peguei. Então, é meio que uma cultura meio diferente da gente que já passou dos tempos. Que espanta a quem não fez isso, nem na adolescência, né? Eu confesso que eu fico chocada quando ouço isso ainda. Apesar de ser cada vez mais normal, como a Simone falou. Mas aliás, por outro lado, muitas vezes a gente prejulga um pouco, né? Porque tem muitos deles que querem se envolver e querem alguma coisa séria. Então, acho que é meio que o indivíduo ou o ser humano numa busca sempre, né? Por quem vai te completar, quem vai estar com você. Faz parte desse momento que tá sendo agora, que estão vivendo. Eu falo, aquele momento era um, mas hoje, até por essa prece e tudo mais, e aí tá envolvido, né? Não é que não queira namorar, não é que não queira... Mas se o outro parceiro tá mais apressado, se tá mais... Então, os amigos, ele tá tudo envolto, né? Tudo que tá acontecendo em volta é diferente, né? E na praia, como você tava falando, que a gente fica mais propício, né? Mais aberto, de repente. Não só pela questão, tô de férias, tô relaxado, tô no meu momento de lazer. Então, de repente, dá pra dar uma paquerada também, tudo mais. Existe alguma questão orgânica, física, que explique isso? O sol incide, faz com que a gente, de repente, produza alguns hormônios a mais, que gera esse interesse sexual, muitas vezes? Sim, de verdade. Assim, a gente fala que a paixão, ela tá muito ligada à noradrenalina, à dopamina, que são neurotransmissores que têm uma ligação aí também com a amígdala cerebelar, que tem a ver com essa coisa dos sentimentos mais instintivos, né? Essa emoção, essa coisa mais que a gente descontrola. E claro que você tá numa rua, num ambiente, nesse calor, né? Vendo todo mundo, todo mundo mais exposto e tal. Isso tende a se exacerbar um pouco mais, né? Assim como o amor, ele tem a ver com ocitocina, com vasopressina, que tem a ver com calma, deixa aquela sensação de paz quando você tá amando alguém, aquela calma. Então, eles são meio que os opostos, né? E o verão, ele propicia um pouco isso. Tá todo mundo naquela empolgação, dá uma mudança dentro da gente. Porque o amor de praia não guarda segredo, né? Como você conheceu a pessoa na praia, não quer dizer que você já conheceu tudo. Porque muitas vezes, quando você conhece a pessoa vestida, depois fica aquela curiosidade pra saber como é que ela quer nascer em roupa. Na praia já não, já revela tudo, você já analisa. Já pula mais uma etapa, né? É isso que eu falo, o homem vem e fala, opa, aí já analisou tudo. Ou já veta, ou já dá o ok ou não, né? Ou vai pra lista. Mas eu acho que a gente fica muito mais, eu não sei, no meu caso, eu me sinto muito mais sensual, eu me sinto mais... Leve, né? Depois que toma um sol, né? E aquela marquinha, um banho gelado. Eu acho que o corpo em si, né? Sim, biologicamente. A gente fica, né? Se sente mais gostosa, né? Vamos para a praia numerada. Vamos curtir muito esse verão. Obrigada pela presença de vocês. Foi uma delícia o nosso bate-papo, viu? Foi ótimo, eu agradeço. Eu vou deixar o contato aqui da doutora Silvia Helena Vieira. A gente faz contato com você através... Da clínica Doutor Família. O telefone é 2704-7700. Tá certo. E também vou agradecer, claro, a Simone Sampaio. Eu vou deixar um telefone de contato. Obrigada pela presença aqui, foi muito legal também. 97699-5350. Através da Roneia, assessora. Beijo, Roneia. 97699-5350. E também, arroba Simone Sampaio no Twitter. Isso? Esse é o Instagram. Ah, esse é o Instagram, tá bom. Tá, galera. Então, arroba na frente, não sei o que é. Singona, obrigada. Um ótimo ano pra você, viu? Ah, é pra nós. Um prazer te receber aqui. Beijo, até. Tchau, lindona. Obrigada. Um excelente ano pra você também, viu? Até a próxima.